A altura da carga do Leia. Ah, moleque! Estou tirando aqui ó, está o 19 esperando para encostar uma 18 metros. E aqui o Leia está manobrando aqui para já levantar voo também. Carga não dá muito peso não, mas balança muito né, que é uma carga curta. Carretinha 15 metros, já está saindo aí para destino Osasco. É legal. Tchau! Vê se daqui uns dias joga uma tinta nessa carreta aí para deixar ela mais bonitinha um pouco. Aqui no momento ficou muito parado e enferruja tudo né. E aqui está o cargueiro do Leia. O que eu trabalhava né, o quinhentão. Olha, olha o bacana ali ó. Vamos ver se aparece a fisionomia do cara. Está aqui o carrão ó. FH 500, aí anda menino. Tá aqui. Tá aqui, vamos lá. Tchau por aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto